É realizada nesta quarta-feira a final do Campeonato Municipal 2023. A competição leva esse nome porque os alunos se enfrentam em um game de uma plataforma respondendo questões de matemática. Nove alunos, um de cada série do primeiro ano ao nono, serão campeões e as expectativas estão altas. Põe na tela. Concentração. Quando o assunto é competir, este é um requisito que, se faltar, pode mudar o rumo do jogo. Veja bem o foco do Eric ao planejar a próxima jogada. E olha que o xadrez nem é a competição mais importante do dia. A estrela da manhã é a final do Campeonato Municipal. Uma disputa em que os alunos se enfrentam ao responderem questões de matemática. Tudo acontece na plataforma Cam Academy e quem acertar mais avança. O que não faltou para a finalíssima foi confiança e animação. Eu amei participar da primeira etapa. Foi muito legal, eu conheci várias pessoas, conversei. A gente durante dois meses ficou treinando, a gente reviu a matéria várias vezes. Foi legal até, a gente está um pouco ansioso, mas vai dar certo. Eu estou muito feliz por estar nessa final aqui. Eu nunca participei desse campeonato. Eu estou muito feliz que eu passei das duas etapas com meu amigo. Você participou de todas as etapas, ganhou tudo, certinho? Ganhei. Foram 25 escolas participantes, divididas em cinco grupos. Cinco unidades escolares sediaram as provas. Cada ano, do primeiro ao nono, classificou cinco alunos para a final. 225 alunos começaram o campeonato municipal. Com o passar das fases, 45 deles chegam hoje à grande final. Nove serão campeões, sendo um de cada turma. Mas quando o jogo se trata de educação, esquece aquela ideia de perdedor. Até os que ficaram pelo caminho saíram vencedores. Isso porque, além do ensino tradicional de matemática, o objetivo aqui é integrar as diferentes culturas de cada cantinho dessa cidade. Porque o projeto Khan Academy, e aí em seguida vem o campeonato municipal, ele não é só o sucesso da aprendizagem dos alunos. É também a integração de uma escola com a outra, os alunos conhecerem a realidade de outra comunidade. E alcançar o sucesso escolar é o nosso objetivo principal. A escola Rosalva Simões Ramalho foi a anfitriã desta quarta-feira. A diretora da unidade, Shirley Andrade, enalteceu a diversificação no formato de ensino. Ela garante que o projeto atua como uma mola propulsora, que intensifica o interesse dos alunos pelos conteúdos trabalhados diariamente. Os alunos, durante todo o processo desse projeto, ele vem agregar e consolidar as habilidades dos conteúdos que eles vêm trabalhando. Associando a tecnologia digital e educação de uma forma lúdica, prazerosa, e que os meninos se encantam e eles mesmos vão se desafiando na própria plataforma. Participam no laboratório, no horário das aulas já específico, mas eles pedem, eles solicitam que após o horário, voltem ao laboratório pra continuar treinando. Não são todos que têm o computador em casa e a escola propicia isso. Então, é muito favorável. O campeonato municipal é uma preparação para o torneio, da mesma modalidade que acontece em todo o país. E tem agente público que cuida da educação de olho no andamento e no resultado do projeto Khan Academy para o ensino valadarense, com o objetivo de conquistar, mais uma vez, o pódio na disputa nacional. O projeto Khan Academy é um projeto que eu não sei porque não é utilizado no Brasil inteiro, que ele é gratuito, é uma plataforma gratuita, onde o aluno aprende português e matemática, já estão começando a entrar com ciências. Então, ele aprende competindo, ele aprende brincando, ele aprende de uma maneira muito feliz. Então, nós aliamos o ensino tradicional na sala de aula com o ensino tecnológico nas laboratórias de informática que todas as escolas do município têm. Então, esse campeonato atual é o local, o campeonato das escolas de Valadares, que nós estamos nos preparando para sermos novamente os grandes campeões nacionais pelo terceiro ano consecutivo. Acertar as questões é o mais importante, mas tem aluno que estabelece recordes pessoais. Repare bem nessa imagem. Tem estudante com tanta experiência e segurança que não leva 10 segundos para terminar a prova. Quem chegou até aqui já são vencedores, porque quem passou por todas as etapas também já foram vencedores. Afinal, ser escolhido entre tantos de uma escola, nós temos escolas com 700 alunos, com 800 alunos. Ele ter sido escolhido pela escola, ele já é um vencedor. Com certeza, parabéns então por esse projeto, por essa iniciativa aqui em Governador Valadares. Obrigado.